Nesse vídeo eu vou te mostrar que eu tenho erros e acertos, eu sou imperfeita. O meu objetivo é mudar os hábitos para sempre, mas nesse processo é importante aprender e saber lidar com os erros para não desistir. Terá dias bons e ruins, mas minha luta é para que os dias bons sejam a maioria. Querido diário, hoje eu acordei sem fome, com calor terrível, e hoje eu vou comer só esse, e o bote com oi e frutas. Hoje eu acordei 7 horas, eu não consegui acordar 6, ontem eu acordei 6, então eu estou tendo dias assim que eu consigo e dias que eu não consigo. É um fato, gente, não adianta. Esse mês eu disse que eu ia acordar 6 horas para fazer exercício todos os dias, e não estou conseguindo, né? Eu estou conseguindo alguns dias, outros não, estou falhando bastante. A cada mês eu quero avançar mais do que o mês anterior, é assim, né, que eu estou pensando. Eu anoto meus erros, gente, sério, esse mês eu estou anotando, para ver quantas vezes eu consegui e quantas vezes não consegui. Porque o mês que vem eu quero me superar, eu quero melhorar o que eu fiz esse mês. E assim eu vou seguindo, melhorando e conseguindo atingir os resultados. E eu preciso contar isso para vocês, porque muitas vezes vocês vêm aqui, assistem os vídeos e veem eu conseguindo. Vejo muito alguns vídeos na internet de gente que fala assim, Ah, eu emagreci 40 quilos em 5 meses, em 6 meses, e eu me sinto assim como se eu fosse um ET. Porque eu demorei, porque eu demorei quase 2 anos para emagrecer isso, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se comparar com os outros, começa a estar ruim mesmo na nossa vida, em qualquer quesito, né? O meu emagrecimento não é diferente. Eu parei para pensar e eu raciocinei da seguinte maneira. Essa pessoa não tem a mesma idade que eu, não tem os problemas de saúde que eu tenho, não tem o mesmo histórico que eu, venho treinando na obesidade, porque tem isso também. Cada pessoa tem a sua individualidade. E é isso que a gente tem que entender e não se comparar com o outro. Mas eu quero dizer para vocês que esse negócio de coisas perfeitas é mentira. Ninguém tem uma vida perfeita e ninguém consegue entrar nesse mundo assim facilmente. O mundo fitness, o mundo saudável é o mundo difícil, sim. Aprender a comer, reaprender a comer é difícil, não é fácil. É por isso que existem muitas pessoas que se manupem. A gente precisa ter persistência para engrenar em desbozado. Essa questão da comparação é muito injusta, gente. É muito injusta. E eu vou citar um exemplo para vocês. Quando eu me comparo comigo mesma no passado, é injusto. Por exemplo, quando eu tinha 15, até meus 20 anos eu trabalhava de madrugada. Eu acordava todos os dias às 3 horas da manhã. Sem brincadeira. Minha vida não foi nem um pouco fácil. E eu trabalhava no serviço pesado, gente. Porque eu queria muito pagar meus estudos lá na frente. Eu queria ter dinheiro para me arrumar. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa mesmo, acima do peso. Então, eu queria comprar minhas besteirinhas, minhas roupas, minhas maquiagens. Eu queria muito trabalhar. Então, eu comecei com 15 anos. E eu trabalhava de madrugada, estudava. E foi o que vamos. Eu tinha energia, eu era jovem. Eu não posso me comparar essa já com aquela já, né? E dos meus 20 aos 30 e pouco, eu sempre acordava às 5 e pouco da manhã. Aí eu já morava numa cidade maior, demandava mais tempo do transporte. Então, eu acordava às 5 horas e ia trabalhar. Hoje, depois de 10 anos trabalhando por conta própria, home office, eu me dei o luxo de acordar às 7 e meia da manhã, né? Todos os dias. Porque eu começo a trabalhar às 9. E esse circuito foi assim, se raizando na minha rotina. Eu criei esse hábito. E o que aconteceu? Hoje é mais difícil para mim acordar às 6 da manhã. Partindo do princípio que eu acho injusto me comparar com o eu de hoje, com o eu de, sei lá, 30 anos atrás. É muito mais injusto me comparar com outra pessoa que eu não conheço, não sei do estilo de vida dela, não conheço a história dela. Então, a gente não pode se comparar com ninguém. O que a gente pode fazer? Quando a gente vê alguém que está conseguindo, a gente pode se inspirar. E isso sim, eu busco inspiração, gente. Porque eu acho que é importante a gente se cercar de pessoas que estão indo rumo ao objetivo dela. Isso nos inspira a ir rumo ao nosso objetivo. Então, essa inspiração é importante, mas a comparação nunca é válida. Nós vamos para a praia, porque, gente, hoje saiu o sol. Faz uma semana que só chove aqui na minha cidade. Barulho. Então, hoje nós vamos aproveitar que é o dia todo fora. À noite também vamos sair. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí da gotina. Gente, cheguei aqui na praia. Olha, está cheio de gente. Cestou, né? Gente, cheguei aqui na praia. A gente já encontra um monte de tentação na praia, né, gente? Nossa, lotado. Muita coisa boa aqui. Essa praia aqui é muito bonita. A água é limpinha, gente. É limpinha a água aqui. Iniciando aqui com uma aguinha de copo. Eu sou o tipo de pessoa que fica um tomate na praia. E sem falar que eu uso protetor, hein? Bem alto. Eu uso 60 no corpo. E fica um tomatão. Se eu não cuidar... Comi camarão. Gente, eu amo camarão. Parece que quando eu venho para a praia eu tenho que comer camarão. Sabe? Eu sei que não é saudável, né? Camarão frito. Não é, mas... Enfim. Não é todo dia que eu como. E agora a gente vai no lugar para tomar açaí. Tomara que eu encontre o sem açúcar, que eu dou preferência. Não que seja mais saudável, mas é menos pior, né? Aproveitar que esse sol maravilhoso veio hoje nos presentear. Uma semana chovendo nas minhas férias. Foi cruel. Põe o tomado para as praias. Lavar o cabelo, né? Porque a gente... Estou lavando o cabelo todos os dias com esse calor, né? E hoje a gente vai sair. Vamos ter um encontro com amigos no barzinho. Força, foco e fé, né? Comi camarão, açaí. Queria comer comida hoje à noite. Vamos ver se tem lá. Vou comer alguma coisa assim, né? Déficit calórico em dias de férias com tantas saídas é bem difícil mesmo. Eu nem estou focando no déficit, gente, nesse mês. Eu estou focando em... Em bater na trave. Para não engordar. Mas, olha, é desafiador. É desafiador. Eu já vou calcular as calorias. Eu nem sei quantas calorias tinha aquele pote de açaí que eu comi, né? Eu vou ter que chutar mais ou menos. Porque açaí é bem calórico. Mas fazia tempo que eu não comia açaí. Então eu resolvi... Abrir essa sessão hoje. Porque estava muito quente. Eu estava com vontade também, né? Eu vou ver agora os próximos capítulos. Vou agora fazer o lojinho. Porque minha última refeição foi duas horas da tarde. Agora já são dezessete horas. E a gente vai sair lá pelas oito. Então eu não quero ficar com muita fome para quando eu sair à noite e devorar o que vinha pela frente. Gente, preciso contar uma coisa para vocês. Essa sandália não me servia. Aliás, eu comprei ela e ela nunca me serviu. Porque ela ficava muito apertada e ela não fechava esse zíper aqui. E... Ela não fechava o zíper. Ou seja, eu nunca tinha usado ela. Aí hoje... A gente vai dar uma voltinha. Ela fala assim... Ah, eu sei que eu sentar ela no armário, né? Ah, eu vou passar ali. Que eu... Eu emagreci. Eu acho que agora vai servir. Que eu tinha falado para vocês em outro vídeo. Que eu usava trinta e sete. Depois que eu engordei, passei a usar trinta e oito e trinta e nove, né? E essa aqui é trinta e oito. E não me servia. Porque ela tem esse zíper. E serviu. Serviu. Meu Deus. Não, é muito gratificante, gente. Sério. Sério, é muito. Vou com ela. Né? Vou com ela. Porque nem que eu use ela em alguma coisa. Muitas vezes, porque, gente. Calçado, quando fica muito tempo guardado, eles começam a arrebentar tudo e se colar, né? Mas nem que eu use ela. Assim, uma, duas vezes. Para mim, está mais do que bom. Comemorando pequenas vitórias. É uma massa com chile. Olha só que bonita. Se eu lembro, eu acho que é uma cidade. E é uma coisa que eu acho que é incrível. E é uma coisa que eu não sei lá, não entende? Ai. Que lindo céu, hein? Que resultinho. Bom dia! Bom sábado! Olha só. Vou provar aqueles vestidos. São dois. Um, eu até já usei no evento. O outro, ainda não. Mas como eu gosto de compartilhar aí minhas conquistas, porque, sim, comprar roupa nova para mim é uma conquista porque eu já tinha perdido a vontade de comprar roupa nova, né? Por causa da obesidade. Então, estou reconquistando isso e quero que vocês acompanhem comigo. As comprinhas de dois vestidos. E... um rosa e um aqui transpassado. Bem legal que eu vou usar no negócio que eu tenho, né? Para usar. Vou lavar eles agora e depois vou provar para vocês dessa loja. Olha só. Muito legal, né? A frase. E ela tem também loja online, se eu não me engano. Eles atendem. É... Pelo WhatsApp. É bonita as roupas deles. Bem moderna. Eu suando aqui e provando roupa para vocês. Gente, eu mereço o like, né? Deixa teu like aí. Vou mostrar o primeiro, tá bom? O primeiro é esse vestido. Olha. Ele é transpassadinho. Aqui. Eu gostei muito. Achei ele bem charmoso, gente. Eu achei que valorizou a silhueta. E também gostei da manguinha, né? Que cobra o meu braço. Hoje está nublado aqui, por isso que a luz não está tão boa, tá? Mas eu acredito que dá para ver, né? Ele usei para assinar lá no cartório como testemunha. E eu achei ele bem apropriado. Com uma sandalinha nude. É... Estava um dia bem quente. Eu fui com o cabelo arrumado, com o penteado, metade preso e metade solto. Fiz uma maquiagem legal. Ficou muito elegante. Eu recebi muitos elogios por causa desse vestido. Todo mundo achou lindo. Me acharam elegante. O vestido assim combinou com a minha maquiagem, tudo. Então, acho que eu acertei na escolha, assim, das cores. Também bem bem legais, né? O que vocês acharam vão dizendo aqui, tá? Vou provar o outro agora. Esse vestido é... Eu meio que superei um trauma que é mostrar meu braço, né? Porque chegou agora, eu tenho que perder a mão no braço e eu não uso roupa para mostrar o braço. Mas esse vestido eu amei e vou usar ele no... no evento que eu vou essa semana. Olha! Eu gostei muito. Eu achei que ele me vestiu bem, olha. Ficou bonito, né? Eu gostei. Eu me senti bem. Gostei também dessa parte do colo. Tem um... um buraquinho aqui, olha. E a... Ficou bem ilostra, assim, o colo, né? E... Ele é de manguinha. Meu braço ficou de fora, mas... Eu resolvi superar isso porque eu gostei do... do caimento dele. Eu já tenho um assim, roxo, uma seita de manguinha que eu gosto muito porque eu acho que a gente precisa de alguns vestidinhos, assim, para usar em alguns momentos mais, né, elegantes. Esse vestido pode ser usado durante o dia também, que ele é de um tecido leve, pode ser usado com rasteirinha, que na minha cidade usa-se muito. E também para usar para ir em algum restaurante, algum evento mais elegante, né? E como é verão, adorei essa cor, amo, e resolvi comprar. O que que vocês acharam? O vídeo de hoje é esse. Quis mostrar um pouco o dia das minhas férias para vocês. E dizer que nem sempre que eu sou perfeita na alimentação, especialmente nas férias, mas que pouco a pouco eu estou conseguindo chegar lá e tendo as minhas conquistas. E eu desejo isso a você também. E lembre-se, você não precisa ser perfeita para conseguir chegar ao lugar que você quer, tá bom? Só basta dar o primeiro passo. Então, vem comigo, porque essa última semana de férias, na outra, eu vou fazer três dias de mini detox e vou mostrar aqui para vocês antes de começar o meu mês de fevereiro que vai ser foco total. E eu te convido a vir comigo aqui e me acompanhar para a gente lutar juntas. Obrigada por assistirem.